E nós prometemos voltar amanhã a partir das oito com mais uma edição do programa Sorte é Sua. Até o todo, gente. Uma boa quarta-feira. Fica com Deus. Tchau. Muito bem, 10h50. Nós também estamos indo embora, mandando um abraço especial para o nosso amigo e irmão lá de Lago da Pedra, né? Meu amigo José Lio Vieira está aqui. Está filmando ou está fotografando? Está filmando, né? Então a gente quer aproveitar aqui, mandar um abraço a todos aí em Lago da Pedra, o pessoal da região de Bacabal, toda essa região do Maranhão aí. Pessoal bacana. E o José Lio, que é um profissional também da área de comunicação, né, Big Boy? Nosso amigo e irmão trabalhou muito tempo aqui com a gente. Foi aluno meu, né? Aprendeu a ser cinegrafista comigo e hoje é um ótimo cinegrafista repórter também. Então um abraço a todos vocês aí. Um abraço, meu amigo José Lio. Muito obrigado aí pela visita, né? E nós estamos indo embora. 10h51. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, a partir das oito horas da manhã, com mais uma edição do seu programa A Sorte é Sua. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Alô, Big Boy. Ah, o Laércio. O Laércio. O Laércio, que é nós? Não. Vice-prefeito, Laércio, do Bagaceira. Tá certo. Ele é o Rio Bagaceira rodando por aí. O Bagaceira? É. Como é que é que é o Bagaceira? Tem aquelas músicas, ei, miséria, não é o Partido dizendo que... É ele, o Laércio. Ah, legal. Um abraço pra ele aí. Um abraço, Laércio. Manda um CD pra nós aqui, ué. Você não trouxe não, José, para o CD do homem? Não, não, não. Ele tá ligando pra mim agora, né? Não, depois eu passo meu e-mail então, viu? Bem nada, minha avó. Agora tem que ser ingresso mesmo, tá? Não, fala pra ela passar. Não, fala pra ela passar. Não, fala pra ela passar. Não, fala pra ela passar pra ela. Tá bom? Oi.